Esse é um trabalho realizado pelos alunos Alice, André, Daniela e Leonardo, da Turma de Gestão Ambiental 2018, do IFSC Campus Garopaba, para a Unidade Curricular de Empreendedorismo, ministrada pela professora Fabiana Gapito. A economia solidária é um jeito democrático e cooperativo de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Enquanto na economia convencional existe a separação entre os donos do negócio e os empregados, na economia solidária os próprios trabalhadores também são donos. São eles quem tomam as decisões de como tocar o negócio, dividir o trabalho e repartir os resultados. Os princípios da economia solidária são autogestão, democracia e cooperação, solidariedade e dimensão econômica. Paul Singer foi um economista brasileiro e um dos principais autores sobre o tema do Brasil. Ele define a economia solidária como um modo de produção que se caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de posse coletiva dos que trabalham com eles. Essa é a característica principal. As empresas autogestionárias compõem a maior parcela de participação na economia solidária. Empresas capitalistas que entraram em falência foram recuperadas pelos funcionários com base nos princípios da economia solidária. Os segmentos são Associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de troca, grupos informais e redes e centrais. Aprovada em dezembro de 2019, o Sistema Nacional de Economia Solidária será responsável pela implementação, acompanhamento e avaliação da Política Nacional de Economia Solidária. No Estado de Santa Catarina, em dezembro de 2018, foi aprovada a lei que estabelece os princípios, as diretrizes, os objetivos e a composição da Política Estadual de Economia Solidária, a criação de sistema estadual e a qualificação dos empreendimentos econômicos solidários no Estado. Fazendo um link entre a economia solidária e a sustentabilidade, é na lógica da educação dental, onde os indivíduos de uma sociedade praticam a preservação dental, que a economia solidária auxilia na promoção das diversas ações para se pensar uma nova sociedade de relações interpessoais e de consumo e produção. Assim, a economia solidária traz à sociedade a consciência crítica de ressignificar o seu consumo e sua produção por diversas maneiras classificadas como sustentáveis. Destaca-se a sustentabilidade como um dos princípios que norteiam a prática da economia solidária e, através de suas ações, é que este novo modo de se fazer economia encontra no desenvolvimento sustentável a busca de mudanças para se consumir e produzir, pensando no meio ambiente. Esta relação assumida entre a economia solidária e o desenvolvimento sustentável é a harmonia que se busca entre os indivíduos e a natureza, pensando de modo coletivo e solidário. Portanto, a economia solidária se liga à sustentabilidade ao considerarmos este termo como sendo a capacidade de atender às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das relações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. A seguir, um exemplo prático da relação entre a economia solidária e a sustentabilidade. Um exemplo de economia solidária é a CSA Brasil, uma organização sem fins lucrativos que constrói, acompanha e supervisiona projetos agrícolas baseados na comunidade, nos quais os agricultores podem se orientar para garantir um futuro a pequenos empreendimentos agrícolas. Acesse o site csabrasil.org e conheça. Muito obrigada.